Hoje nada tira o meu bom humor, eu tô tranquilo. Vou pegar uma mudinha de roupa, daqui a pouco eu passo por aqui. Olá, família Paraíso! Mandinha, Mandinha. Que isso, gente? Tênis! Tô com uma novidade pra contar pra vocês que todo mundo vai adorar. Ah, que eu achei que tá tremendo, já até imagino o que que seja. Manu arrumou um emprego. Ah, querida, se você não sabe, eu já tenho um emprego. É, eu tenho a minha carreira de digital influencer. A única coisa que você influencia é o seu machadinho. E que não é uma coisa boa, né? É, Shirley, tá com inveja da minha carreira de digital influencer. É isso que você tá. Parar de brigar, gente. Vamos parar de brigar? Olha só. Mamãe está nas nuvens! Ih, meu Deus do céu! Segunda temporada, até o público já sabe que sua mãe tá nas nuvens há muito tempo já. Você não conhece a linguagem de jovens? Tá no mundo digital. Aham? Eu abri um perfil pra mamãe e agora a mamãe vai poder se distrair na internet. Olha! Será que o wi-fi lá em cima funciona bem? Machadinho, ó, você deveria se preocupar com as minhas redes sociais, tá? Porque tem mais de um mês que eu não ganho um seguidor. Peraí, ó! Você tá querendo seguidor? Tô, Leleco! Mentira que a senhora tá querendo seguidor? Tô! Vem comigo, aqui! Me segue! Aqui! Agora eu te sigo! Muito mais legal! Deixa eu te falar uma coisa. Tá querendo seguidor, Manu? Tô, tô, Leleco! Falou pra pessoa certa, porque eu tenho um amigo meu que ele consegue comprar um monte de seguidor, eu posso conseguir isso pra senhora, eu compro um monte de seguidor pra senhora e pá! Jura? Ué, eu vou mentir pra Viviane Araújo? Olha, amor, sinceramente, hein, por favor, nem caia nessa do Leleco. Essa ideia tá completamente fora de cogitação. Qual o problema, chuchuzinho, de comprar os seguidores que o amigo do Leleco tá vendendo? Amor, você é linda, você não precisa apelar pra esse golpe baixo, não. Você é coisa desonesta, você é maravilhosa, você pode, sei lá, postar algo que você é você. Eu sei, chuchuzinho, mas assim, eu posto, eu posto um monte de coisa, eu posto toda hora, mas eu não ganho um seguidor. Aí, de repente, você pode postar alguma coisa mais relevante, sabe? Eu concordo com você. Ei, que susto, seu Toninho, credo. Ô, Manu, Manu, você não posta nada de relevante, Manu. Que isso, seu Toninho? É, ontem, por exemplo, você postou um vídeo ensinando as pessoas a passar manteiga no pão. Isso é relevante? Seu Toninho, gastronomia é um nicho, também dá engajamento, é? Ontem eu ensinei a passar manteiga no pão, hoje, por exemplo, eu vou ensinar a passar requeijão. Não liga pra ele não. Isso é hate, ele é hate. Olha só, deixa eu te falar, isso não é relevante mesmo não, amor. Chuchuzinho, relevante é ter seguidor. Tá, mas eu não posso fazer isso, mamãe jamais compraria seguidor. Chuchuzinho, olha, se eu não tiver os meus 100 mil seguidores, pode me esquecer. Tá bom, eu vou comprar. Eu vou comprar todos os seguidores que você quiser, vou comprar muito, eu vou comprar gente na rua. Eu vou comprar quanto quer o senhor, eu vou lá comprar pra você. Eu vou comprar tudo pra você. Como é que é, sua machadinha? O senhor vai comprar o quê? Pregador! Boa tarde, vizinho! Oi, Claudilde! E aí, beleza? Gente, vocês viram o meu mozão, Alaíro? Ih, olha aí, rapaz, veio pegar o homem no laço mesmo, hein? Ai, o senhor Alaíro deve estar com o seu joca. É? Eles vão plantar umas árvores hoje no jardim. Árvore? É. Mas da onde o senhor tirou essa ideia, Perpétua? Mas ele não falou que ia pegar muda? É pra plantar. Plantar uma ideia errada na cabeça da dona Perpétua.